Fala aí pessoal, Júnior Oliveira aqui, como que vocês estão? E no vídeo de hoje, essa máquina de destruição, Mesa Boog Mark 25. A ideia desse vídeo aqui não é nem apresentar um review completíssimo desse amplificador, até porque se você procurar no YouTube aí já existem vários e vários. Então o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo? Uma experiência um pouco diferente. Eu adquiri esse amplificador recentemente, inclusive adquiri na loja da música lá em Ayrton Nogueira, uma loja fantástica, com certeza uma das melhores do Brasil. O que eu quero passar para vocês é a sensação de tocar nesse ampli aqui de verdade, porque eu já conheço o ampli, sempre utilizei as simulações desse cara aqui, tanto na minha pedaleira, na Quad Cortex, quanto em plugins como o Amplitube e outros, mas a sensação de tocar em um de verdade é uma coisa completamente diferente. E aqui eu estou falando da versão de 25 watts, não é nem a de 90. Então para que eu passe essa sensação de tocar com um amplificador real para vocês, sem parecer que é uma gravação mesmo, uma simulação, é a seguinte. Eu coloquei um microfone bem aqui para trás da câmera, então ele está de longe, até por isso que vocês estão vendo que o áudio desse vídeo não está lá aquelas coisas. E esse microfone vai captar a minha voz aqui na sala, pegando o ambiente, e também o amplificador pegando o ambiente, como se vocês estivessem realmente aqui para sentir o amplificador. Por isso que eu recomendo assistir esse vídeo de fone. Quando falamos do Mark V, existem algumas características aqui que são bem marcantes nele. A primeira coisa é o visual do ampli, muito marcante na história do metal. E esse Mark 25, ele tem dois canais. O canal 1, que é essa fileira de cima, onde temos uma sonoridade clean maravilhosa, e também temos uma opção aqui de um overdrive, numa pegada meio Marshall. E depois no canal 2, é onde a destruição é absurda. Você tem muito ganho, um som absurdamente pesado e muito definido, bem característico dessa linha aqui de amplificadores. E também temos que falar da característica mais marcante desse cara aqui, que é o equalizador de cinco bandas que ele tem aqui no final. Todos os amplis da série Mark, seja o Mark 2C+, o Mark 4, o Mark 3, o Mark 5, e também o Mark JP 2C, que é o do John Petrucci, tem esse equalizador. Nós temos cinco bandas, onde você vai realmente esculpir o som da guitarra. E ele é muito versátil, porque basicamente dá pra você tirar qualquer sonoridade com esse cara aqui. Um som bem metalzão, bem pesado, ou um som mais Marshall, puxando mais pro médio, no estilo Vox. Tudo vai ser definido com esse equalizador. E daí falando dos canais, nós temos aqui, né, nos dois canais é exatamente igual. Ganho, agudo, médio, grave, presence e um master. Júnior, por que esse amplificador tem o equalizador aqui normal dos Knobbs e tem um equalizador gráfico? Qual o sentido disso? E aí que entra uma das características mais legais da série Mark. O equalizador que você tem pelos Knobbs, ele trabalha antes da distorção do amplificador acontecer. E o equalizador gráfico aqui, ele vai trabalhar depois que a distorção aconteceu, antes de entrar no power do ampli. Qual o sentido disso? Muda muita coisa? Muda absurdamente. Porque como você tem esse equalizador antes e você esculpe o seu som de guitarra, basicamente você vai dizer como a distorção do ampli vai se comportar. Se você quer ela mais lamacenta ou se você quer ela mais definida. Se você quer ela mais áspera ou se você quer ela um som um pouco mais suave, um som um pouco mais soft. Vai ser tudo definido por esse equalizador. Tanto é que vocês vão ver depois que quando eu mexo nele aqui, muda até a quantidade de ganho. Porque quando você tirou frequências, ele vai entrar com menos ganho para distorcer. Depois tem algumas outras opções também, como essas duas chavinhas aqui, onde eu posso escolher entre 25 ou 10 watts de potência, que vai mudar só o volume. Posso ligar e desligar o equalizador gráfico para cada um dos canais. Aqui eu troco os canais e eu tenho voices diferentes para os dois canais. Isso é bem legal. É um ampli que oferece muita coisa, muita versatilidade. Vamos fazer um som e ver como que ele vai responder aí. Ah, e uma informação muito importante, antes que eu esqueça. A caixa que eu estou utilizando aqui é uma Mesa Bug com dois falantes de 12 polegadas, nesse caso o Vintage 30. Sendo que o falante de cima está com a traseira aberta e o falante de baixo está com a traseira fechada. Então aqui, já tirando do stand-by, vocês vão ver que já vai começar um ruído. Certo? Normal, estou com muito ganho aqui, o ganho dele está no máximo. Mas antes da gente ir para a destruição máxima, vamos para o clima. Então eu vou trocar aqui a chavinha, mudei para o canal clima. E essa é a sonoridade dele, totalmente linda. É um som gordo, é um som pesado, é absurdo. E daí aqui, temos um som totalmente rock and roll e sensacional de um overdrive para esse canal. Absurdo mesmo. Então esse foi o canal 1, e aqui nós temos um equalizador, como eu disse, que trabalha antes do drive, mas como eu estou no canal clean, basicamente vai se comportar como um equalizador normal. Nem vou mexer muito. Vamos para o canal 2, que aí, meu amigo, olha o peso desse som. Uma coisa que eu já vou fazer aqui, para deixar o som mais definido, eu vou tirar esse grave aqui, eu vou colocar um pouco mais do presence, tirar um pouco mais desses médios. Olha como melhorou a definição, porque eu equalizei antes do drive. E olha, só para demonstrar o que eu falei do ganho, né, se eu diminuir esse equalizador aqui tudo, vou deserar ele, repara que vai sumir um pouco do ganho do ângulo. Olha, acabou a distorção. Adicionando elas de novo, vou colocar bastante grave, olha como que vai ficar borrado o som. Aquela coisa meio doom metal, né. E agora, falando um pouquinho do equalizador aqui, pós-drive, eu estou na configuração aqui mais clássica dos Mesa Bug, que é a posição V, né. Basicamente, você faz um V com o equalizador, destacando os graves, destacando os agudos e cortando os médios. Eu vou desligar o equalizador agora, está vendo que ele apagou ali o ledzinho, e olha como que vai mudar a característica do som. Muda muito. Para a base metal, fica meio estranho, ele fica com muito médio. Mas para solos, isso aqui fica animal, cara. Então, temos aqui o extreme, que é o que eu estou usando, que é o som mais pesado. E também temos o Mark II C+, ele imita a voz do Mark II. É um som um pouco mais arranhado. Temos o voice do Mark IV. E o extreme, que seria o Mark V. Que é o meu favorito aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí essa experiência de sentir como que é tocar com esse monstro aqui, que é o Mark II C+. E espero trazer mais vídeos com essa mesma proposta, de vocês sentirem como que é ter o ampli de verdade. Óbvio, nunca vai ser a mesma coisa de vocês estarem aqui, tocar e sentir o amplificador vibrando com você. Mas acredito que vai dar para chegar bem próximo aí a ideia no vídeo, tá ok? E também quero agradecer aí, Loja da Música de Arthur Nogueira, por me permitir ter a experiência de tocar com esse cara aqui. Valeu e até o nosso próximo vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.